Boa tarde rapaziada aí que acompanha aí o nosso canal Sertão Caatinga Passando aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês Aqui dos animaizinhos chegando do mato Estão todos com as barrigas secas né Porque não tem mais comida do Sertão A seca já tá castigando bastante E galera, e a seca que é uma realidade aqui do nosso Sertão A seca já chegou né Há alguns meses E esse mês tá castigando um pouco aí A nossa região né Os nossos animais Você que não se inscreveu ainda Se inscreva Curta, comente, compartilhe E deixe seu like E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo nosso Estão chegando aqui agora As cabrinhas né Estão com as barrigas secas Porque a comida realmente não tem mais Tá vendo É tudo na base da ração E vamos ver o que vai ser De nós né Mas quem faz Deus Logo logo a chuva chega Chove aí no nosso querido Sertão Já viram aqui pro chiqueiro Já beberam ali no poço E agora eles já vão pro chiqueiro Estão tudo magrinho Infelizmente Não tá tendo mais Comida né Pra eles aqui Mas é isso aí Com fé em Deus Tudo vai ficar Verdeinho logo logo Estão bem rodeadinho Sol já se impondo Sol já se impondo Os bichinhos Estão tudo Querendo comer Alguma coisa nova Uma coisa Boa né Tomara a Deus Que chove lá Estão brigando Gosto muito De brigar né Essas cabras Estão indo ali Em direção do chiqueiro Tem algumas que estão paridas Vamos misturar Com os filhotinhos E é isso aí galera E é isso aí galera É o sertão Realmente não tem mais nada Pros animais Comer aqui Tá bem seco E Vamos torcer né Vamos rezar pra Deus Que logo logo Vem a chuva Que essa mata Vai ser novamente Renovada né Digamos assim Renovada Com mata E folha verde É aqui o canal Sertão Catinga Trazendo aqui pra vocês A realidade De como está O nosso sertão Hoje já Meados Metade Do mês de outubro E Você que já assistiu A gente até aqui Muito obrigado Forte abraço Continue vendo a gente Dando aquela força Seu apoio é muito forte Pra nós Forte abraço Fiquem com Deus